Ah, que bom que chegou, Ramiro. Eu estava te esperando, filho. Eu quero falar com você. Eu também. Eu sei perfeitamente bem o que vai querer me dizer, mas acontece que não vai ser possível, vovozinha. A senhora e eu fizemos um trato diante de um cartório e eu já dei um cheque certificado pelo banco com o dinheiro que a senhora me pediu. E agora não vem com essa historinha, coroa. Eu sinto muito, mas isso não vai ser possível. Aqui está o cheque que você me deu, filho. Só peço que amanhã bem cedo a gente vá ao cartório para cancelar a venda. Não vem me pedir nada. Um trato é um trato e não tem como voltar atrás. Nós já assinamos os papéis. Eu te peço que tente me entender, filho. Essa fazenda é tudo que eu tenho no mundo. O dinheiro que eu ganhar com a venda é para eu viver minha velhice tranquila e sem problemas no asilo da capital. Entende? Claro que eu entendo, eu não sou burro, mas em primeiro lugar não vem me chamando de filho. Em segundo lugar, não me interessa o que vai fazer com o dinheiro. E em terceiro lugar, eu não estou nem aí se a senhora vai cair decrépito e vai terminar de apodrecer na rua. Entendeu, sua velha? Fala! Eu... eu... eu sinto muito, mas... Mas o quê? Acabei de receber uma oferta melhor, filho. E a menos que você a iguale ou a supere, prefiro desfazer o trato. Eu não estou nem aí o que a senhora prefere. Hã? A lei de decrépita, coroa e enrugada, tá surda ou o quê? Não escuta! Eu tenho que gritar! Um trato é um trato e já assinamos os papéis diante de um cartório. Não tem como voltar atrás. O negócio tá fechado, caramba! Eu estou disposta a pagar a indenização correspondente por não... por não cumprir o contrato, filho. Eu vou ter condições com o dinheiro que eu vou receber da menina arango. Eu não aguento mais essa menina arango! Hã? E não me interessa se essa mulher quer tirar a minha fazenda. Ninguém vai tirar! Entendeu? Amor que vive, amor que ama, amor que age. E eu vou dizer uma coisinha. Minha querida rainha. Minha branca de neve. Uma linda e enrugadinha, sempre tão divina, cheiro de velha. Mas essa é a minha fazenda. E a única coisa que eu vou pedir é que se mande da minha propriedade. Agora! Mas eu estou devolvendo o cheque que você me deu essa manhã, Ramiro. Toma, aqui está. O cheque? É! Ai, me desculpa. O cheque... Quem, filho? Sabe o que eu acabei de perceber? O que, filho? Ai, senhora linda. Eu acabei de perceber que agora toda essa fazenda... Vai ser de graça para mim! Vai ser de graça para mim, Ramiro! Porque já não tem nada! Já não tem a seda! Já não tem dinheiro! E já não tem nada! Não, não, isso sim que não... Como que não? Claro que sim! Tú, Ramiro, não me pode deixar fazer isso! Claro que eu posso fazer, que além de não se dar conta que eu estou fazendo isso! O que? O que? Fala! Não entendo nada! Eu não estou mais segurando! O que é que? Agora sim, você vai para o céu com sapatos e tudo, sua múmia! Quem é melhor do que a senhora? Para cuidar das suas florezinhas, da árvore que tanto gosta e para preservar e zelar com muito carinho, diretamente do céu! Amor que vive, amor que ama, amor que age!